Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Jeito de Roça. Pessoal, hoje vamos estar tirando aqui algumas mudinhas das suculentas. Vocês podem ver que elas estão bem cheinhas aqui e algumas eu vou estar passando para o vaso. Estou querendo fazer uma plantação só de suculentas e vou estar passando para o vaso. Então para você estar pegando a muda de suculentas, elas já tem que estar pelo menos assim pessoal, o tamanho de uma moedinha, está vendo? Não pode tirar muito pequenininha não. Então aqui pessoal, nós vamos estar tirando as mudinhas, algumas mudinhas, dessa forma, cortando aqui. Tem que estar assim mais ou menos, ela pode estar muito pequena. Então aqui como tem bastante, vou tirar mais uma aqui e a gente vai estar plantando as suculentas, pessoal. Como eu estou segurando com uma mão só, vou estar cortando desse jeito que eu falei para vocês. Assim, o tamanho, pode tirar grande também, mas para não tirar as que estiver muito pequeno, está vendo? Aqui embaixo tem uma bem pequenininha, essa não. Essa aqui já dá para tirar. Então vamos lá, pessoal. Então pessoal, depois de mais ou menos uns 20 dias, eu vou passar as suculentas que eu coloquei aqui para esse vaso aqui. Já fiz a mistura aqui dos dois substratos, que é esse substrato que eu estou usando aqui da Carolina Soy. Esse aqui com esse aqui, que é para a horta, mas eu vou misturar com esse aqui. Então, aliás, eu já fiz a mistura, tá? E depois aí que a gente colocou, né? Que eu coloquei aí, eu esperei uns 20 dias. A gente já pode notar aqui, ó, as raízes, ó. Isso tem mais ou menos uns 20 dias. Então eu vou estar colocando aqui, vou só estar mostrando para vocês. Como ficou aqui, ó, as raízes, ó, já deu a raizinha. Né? Vou colocar aqui, depois eu vou ter que só fazer um buraquinho aqui para estar colocando. E eu vim aqui mostrar aqui para vocês, ó, como enraizou. Tá? Todas elas aqui, pessoal, enraizaram. Então é desse jeito que a gente faz aí, ó. A gente faz aí o processo de multiplicar as suculentas, ó. Todas elas aqui enraizaram, pessoal. Ó. Tá, pessoal? Desse jeito que a gente multiplica aí as nossas suculentas, né? Então, pessoal, eu esqueci de mostrar essa daqui também. Que eu coloquei aqui, ó. Para fazer o processo de enraizamento, né? Mostrei só aquelas de lá da caixinha de ovos, que dá um excelente resultado. E agora eu vou mostrar só que essas daqui, se enraizou, né? A gente vai olhar agora. Se enraizou, eu já também não vou colocar no vasinho, no outro vasinho, né? É... Como eu fiz... É... Com outro vasinho que eu coloquei aquela dali no vasinho. Né? Eu esperei enraizar. Ainda falta aquele vaso que eu coloquei. Não coube tudo. Eu vou ter que pegar outro vaso. Então, essa daqui, pessoal, só para a gente ver aqui, ó. Se enraizou, ó. Olha aqui, pessoal. Como enraizou. Tá? Só que essa daqui eu só vou dar mais uma arrumadinha nela, ó. Olha. Olha como enraizou. Só que isso aqui não comente mais. Eu vou só dar uma arrumaçãozinha mesmo. Ó. E essas daqui todas enraizaram. Então, essas daqui, é... Eu tinha tirado lá daquela parte lá do... Das suculentas. Né? Tinha tirado lá os galhinhos, né? Daquele jeito que eu ensinei para vocês. E coloquei aqui. Já enraizou. Eu já vou deixar aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. É... É... Também enraizou. Já tirei algumas aqui. E já passei por um vaso igualzinho esse aqui. Tá? Com substrato que eu mostrei para vocês aí no vídeo. Então, é isso, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.